paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te abençoo, em nome do Senhor, seja abençoado, bendito, iluminado, cheio de vida, cheio de graça cheio de luz, a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém pois bem, vamos lá, continuar conversando, eu quero dizer para você que você tem que aprender a administrar o presente, o passado e o futuro na verdade, o passado ele se interioriza, o presente ainda não existe, o presente existe e o futuro ainda não chegou então, no frigir dos ovos, temos apenas o presente para administrar, porque o futuro a Deus pertence administrar as coisas que aconteceram na sua vida, é muito importante, para que você saiba o que aconteceu porque aconteceu, porque aconteceu e para que não se repita, ok? E a questão da análise é muito importante, porque quem não analisa o passado, poderá cair nos mesmos erros que passou a memória é muito importante, porque quem não guarda a memória, acaba tropeçando na mesma pedra dez vezes entendeu? Ou seja, quem não guarda a memória, acaba tropeçando na mesma pedra dez vezes mas também tem que ter cuidado com a memória, se não, por causa de uma tropeção, você não quer andar nunca mais com medo de levar outro não é por aí, você tem que administrar a sua vida, administrar a sua existência, o que aconteceu na sua vida, na vida da sua família tentar mudar a sua realidade e agora administrar o presente e o futuro a Deus pertence se você administrar bem o presente, o futuro será promissor o problema é que nós não administramos, deixamos nos levar como a onda do mar, a gente deixa o vento nos levar e não achamos assim, não, Deus é quem administra eu eu não administro nada, quem administra é Deus, eu não sou nada e nisso aí, é a desculpa perfeita para que venhamos depois a colocar a culpa em Deus do que aconteceu você pode administrar bem a sua vida e pode pedir sabedoria a Deus para administrar essa vida Deus, eu quero sabedoria para administrar a minha vida administrar meus defeitos administrar meus acertos me dá sabedoria Deus e ele vai dar tá, mas temos um tempo né, muito importante e na verdade é um que temos é o tempo presente bem, administrar o presente não quer dizer que você despreze o futuro ou gaste tudo ou viva tudo só no presente não é isso administrar bem o presente é você fazer bem o alicerce do seu prédio você não vai pensar no último andar sem antes pensar no de baixo se você for pensar só no último andar e o de baixo o de baixo é quem sustenta tudo e se você fizer bem o presente o alicerce da sua casa então você estará pronto para que o futuro né o futuro venha a existir administrar a vida é um desafio muito grande não somente para você mas para todos nós administrar a vida dos outros é o que nós queremos estamos querendo administrar a vida do presidente de Trump da Baixa da Égua do país tal da religião tal mas na verdade tem coisa que foge ao poder das nossas mãos administrar a sua própria vida é o suficiente para que você viva bem porque tem coisas que você não administra mesmo você pode até pensar que você administra mas não administra não exemplo vem aí as eleições para prefeito o que você pode fazer um voto nem cheira e nem fede eles estão um pouco se lixando você vai ficar se preocupado com isso na hora de votar você vai lá você vota mas você vai parar a sua vida para decidir os destinos da sua cidade isso é poesia poesia é então as vezes a gente se sente sem norte mesmo a gente não sabe não sabe o que fazer não sabe se vai a gente sabe se fica não sabe se deve avançar ou se deve esperar mas peça a Deus conversa com Deus conversa com Jesus ele te compreende você tem que administrar a sua vida e as vezes temos que tomar decisões drásticas temos que tomar decisões fortes porque tudo é decidido num dia só as pessoas nascem num dia morrem num dia Davi venceu o Golias num dia ou seja é o dia que dá o tom é o dia que vai dar o tom por isso que Deus parou o sol em um dia para que Israel vencesse aquela guerra naquele dia né é tem coisas que não estão no nosso domínio gente é pedir graças a Deus e ter misericórdia agora o que depender de você você deve fazer você viu o galo cantar vai ver onde o galo cantou ah sim ah aquele presidente da SAB Genaro foi curado foi como é que ele foi curado se o presidente da SAB Genaro foi curado por que eu não posso ser curado que coisa é essa né agora a gente tem que deixar de ser produto dos outros produto de potentes organizações né e você tem que administrar sua própria vida até o dia que nós vamos nos encontrar com Deus sua família sua vida seu trabalho né e a sabedoria a sabedoria Deus te dá a sabedoria para vencer todos os males todos os males né então não dá para a gente também reverter o passado mas podemos destruir maldições do passado né ou seja você não precisa ser igual ao seu pai se seu pai for um safado mas se o seu pai for uma benção você pode ser igual ou melhor do que ele você está me entendendo sim ou não você não vai dizer não eu não sou filho de fulano não sou mas não quer dizer que eu seja igual ah eu sou filho de fulano mas eu sou diferente e tudo lutar para ser diferente né porque na sua família teve um problema não quer dizer que vai ser na sua vida ser inteligente nós vivemos tão pouco aqui nessa terra gastar o tempo com coisas que a gente não domina é uma besteira é um altarice você está preocupado com o mercado como o europeu a não ser que você tenha comércio e investimentos em euro mas se você não tiver investimentos nem comércio em euro por que você está preocupado hã você é solteiro tem que preocupar em arrumar homem é solteiro tem que procurar arrumar mulher não vai ficar preocupado com Beirute o que você pode fazer para Beirute orar para nossos irmãos que morreram lá naquela bomba sei lá foi explosão de Peito de Vé Peito de Vé é uma bombinha que tem aqui um traque mas matou um bocado de gente Deus tenha misericórdia ora um Pai Nosso tenha misericórdia Senhor salva aquelas muitos sofrimentos sim muito e aí você reparar no tempo e no espaço meu gente você pode fazer alguma coisa faça pode doar um quilo de feijão uma cesta básica pode mas o que a gente não pode não pode você está me entendendo às vezes a mídia passa uma sensação de que você saber das coisas controla então tem jeito que fica estudando e vendo notícias de noite noite e dia de noite noite e dia não faz nada sou solteiro estou preocupado em arrumar homem está certo procurar arrumar um homem bom para você viver e ser feliz porque se a gente ficar nesse moído tem coisas que não domina nós e tem uma coisa que você não domina você tem que ter cuidado é o chamado tempo as mulheres estão muito interesseiras tem que ter dinheiro e não tem como não pensar na economia não aí eu acho que a mulher é o seguinte amar com fome não dá né aí depende todo mundo tem interesse vai dizer que um homem está aproximando da mulher não está com interesse de pegar ela está com interesse tudo é um jogo de interesse agora tem gente que é só interesse financeiro aí é outra coisa mas tem mulher que se você der uma pipoca para ela ela está satisfeita e tem mulher cara como aquela mulher que o brinco dela custou 190 milhões né Juliana Juli né o brinco dela foi a Brad Pitt que deu ó brincada molesta é melhor chiquinha que você compra ali lá em Santa Cruz do Capibaribe uma roupa uma calça comprida por 19 reais você compra ali no Santa Cruz compra umas casinhas lá de um real e dá para ela uns brincozinhos oxe a mulher está riquinha está rica você tem que trabalhar nesse momento da sua realidade e a mulher também tem que se acordar ficar exigindo um homem demais quem muito exige né acaba né é bora dar joinha pastor no comentário assim ó obrigado Cristiane Silva Trancoso então administra a sua vida mude a história da sua família se a sua família está toda derrotada você não vai ser igual a sua família se sua família tem esse tipo de problema você não vai não vai ser assim não vai ser assim contradizam o mal acredita no bem ora pelo bem vai bora reage administra a tua vida você é o presidente da sua família você é o presidente da sua vida se você pensar em economia viu olha se você pensar em economia não muda nada não sabe o que é que muda é você fazer um curso curso A você faz o curso A curso B curso C aí você muda a sua vida você acha que você ficar preocupado com o ministro da justiça ou com o ministro da educação ou com o ministro da 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 economia vai mudar a vida é olha então você que nós somos fruto da mídia olha se preocupe com o ministro da justiça quem tem que se preocupar é ele quem tem que se preocupar é ele ah estou preocupado com o ministro da saúde estou preocupado em comprar remédio de lombriga para não pegar nada né então tem que e outra coisa até na guerra quem é profissional vence até na guerra eu conheço o cara como o próprio von Brau estuda a história de von Brau von Brau era um alemão bonitão danado o alemão os judeus odiavam von Brau mas quando os americanos venceram a guerra ou fizeram acordo com Hitler e ele foi morar lá na na Argentina que eu acredito nisso né von Brau foi tomado pelos Estados Unidos e von Brau ele começou a ter uma verba muito maior do que sua cidade a verba de von Brau era quase igual a verba de São Paulo era um prisioneiro que morava numa casa andava em carro zero e tinha de tudo von Brau era inteligente demais von Brau não estava preocupado com a economia do mundo ele estava preocupado em ser talentoso e no momento que ele é quem sabia fazer foguetes os Estados Unidos mesmo sendo inimigo dele os judeus querendo matar von Brau von Brau viveu comeu do bem do bom e do melhor do bom e do melhor até o nome NASA parece com outro nome né von Brau ele foi o fenômeno e ele era cheirava o sovaco de Hitler cheirava o sovaco cheirava a poupança de Hitler era era da juventude hitlerista vamos ver outro o papa que saiu a juventude hitlerista ver a vida do papa ele se preocupou em estudar ele se preocupou em ser papa então assim eles nem se preocuparam na guerra né é Hitler não perdeu eu acho que ele não perdeu não houve um acordo ele morreu na Argentina é a desconfiança que eu tenho tá eu não tenho certeza não mas que eu tenho uma desconfiança muito grande eu tenho e ele tem até a casa dele lá na Argentina né é e a família que favoreceu ele foi muito beneficiada bem você tem que se preocupar com aquilo que pode mudar a sua vida o que é que pode mudar a sua vida hã onde é que tem homem pra arrumar pra casar homem bom homem ruim não onde é que tem mulher pra casar onde é que como é que eu faço o filho como é que eu ganho dinheiro né é então meus parentes judeus diziam temos que preocupar mais com a fonte do que com o jardim o que acontece conosco é nós nos preocupamos muito com o jardim e esquecemos 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 ah o disco falhou foi foi esquecemos do poço né é então é é muito importante que você venha administrar a sua vida administra a sua vida tá se você quiser mais informações veja aí no nosso canal como administrar a sua vida né judeus de assis a bíblia dá algumas dicas pra você e o espírito santo de deus ele também mostra ele ensina ah se deus não desse nada pra nós mas aí é outra coisa mas deus disse se você pedir outro pouco negócio que a gente não pede não pede então tá preocupado em ganhar dinheiro porque a mulher quer dinheiro a mulher gosta sim mas você você tem uma filha você quer que sua filha case com um lascado não quer né então a gente tem que ver isso pra gente também a gente tem que dar no mínimo um pastel cheio de óleo pra mulher no mínimo no mínimo e a mulher também não deve ser burra não porque tem homem que se ela casar ela vai ter que sustentar ele e ainda sustentar os filhos dele é eu digo isso direto e umas mulheres me encontraram pastor se eu tivesse ouvido isso antes ah eu vou casar com fulano porque fulano tem um pince na bunda tem um pince no beiço ó que cara ele anda parecendo uma mola bundando na bunda uhul ele é boy ó que boy lindo olha ele é boy pode casar com um boy pra ver se o boy pode boy pode boiar né então é você tem que ser esperta a mulher a mulher tem que ser esperta né é melhor casar com um velho de 70 anos que manda que faça a feira do que um jovenzinho que ela tem que fazer né então você também tem que pensar como a mulher pensa né agora cada mulher também tem a estrutura mental familiar dela por exemplo se o pai dela era pobre ela não vai ficar com vergonha de andar na garupa de uma bicicleta porque queira ou não a nossa sociedade tem classes tem aquela filha do juiz tem aquele não sei o que lá tal e tem a filha do pedreiro mas a filha do pedreiro é a mesma mulher da filha do juiz você está entendendo o que a filha do juiz tem a filha do pedreiro também tem mas a filha do juiz vai querer jantar num restaurante que cada janta é 500 conto então é meio salário mínimo por cada janta e a filha do pedreiro não ela come pastel ela come até ração de cachorro você botar ração de cachorro ela come estiver com fome então quem que você quer a filha do pedreiro tem cabelo tem a filha do pedreiro tem dois peitos tem a filha do juiz tem dois peitos também tem então qual é a vantagem é a questão social de classe entendeu ela mora no condomínio fechado é outra coitada mora na favela não quer dizer que a filha do juiz seja orgulhosa é porque a classe dela é o jeito o estilo que o pai dela criou a ela entendeu mas as vezes como o amor forte dos padrões as vezes a filha do juiz se apaixona com o pedreiro mas as vezes o pedreiro é tão safado que ela mete o chifre na filha do juiz cada um peça boa sorte a Deus e tente dentro das suas limitações administrar a sua vida você é o presidente da sua vida você é o presidente da sua vida isso não impede você votar no vereador votar no prefeito votar no 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 presidente agora você vota e deixa o cara administrar ai pastor eu votei em genaro ai eu vi que genaro mijou ai eu vi que genaro entrou eu vi que genaro saiu deixa genaro rapaz deixa pobre genaro vai viver tua vida tu não já votou nele se ele precisar e tu quiser tu vota não se não tu vota no outro mas se ele estiver fazendo boa coisa vota em genaro para o presidente já sabe entendeu as pessoas estão na maioria dos casos preocupadas com aquilo que ela não pode mudar né isso acontecia muito antigamente com novelas as mulheres preocupadas porque o ator da novela estava deixando a atriz da novela ser candidato aqui eu voto tu homem é de muita fé amém pérola negra Deus te abençoe somos abençoados em gurupi tocantins andre telesto oh gurupi gurupi eu gosto tanto de gurupi gosto gurupi tem mistérios o peixe tem mistério tocantins é lindo lindo ali será em breve um grande crescimento maior que o Brasil já viu vai ser ali que ali tem tudo né é difícil para o homem ser fiel na tua juventude é feliz dias dos pais obrigado minha mãe disse que um dia atrás senti uma pessoa que ia me mandar mensagem e de fato mando dias depois ele disse o mesmo acontecer igual depois sonhei a pessoa ela mandando mensagem depois some boa tarde pastor tive muita sorte de casar porque não valo nada kkkk Carlos Gomes após vamos melhorar né Carlos eu acho que sua mulher gosta muito de você né é mas você vale sim se você admite que errou então é um grande passo para começar a valer você vale porque sua mulher está com você até hoje né você deve estar aprontando né rapaz você ajeita o homem de Deus ajeita valoriza a mulher que Deus te deu pastor que esses sinais né quando bota o nome daquele negócio aí já aparece aqui né então sobre então vamos administrar a vida bora vamos administrar a vida veja aí administre a sua vida Jorge de Assis administração da vida Jorge de Assis dá uma olhadinha tudo que você quiser saber você coloca eu quero saber isso espaço Jorge de Assis aí o YouTube mostra um vídeo nosso para você